Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui no nosso canal para mais um passo a passo. Espero que todos vocês aproveitem as dicas desse vídeo e se sintam muito bem aqui em nosso canal. No passo a passo de hoje, pessoal, trouxe aqui, ó, mais uma inspiração junina, esse laço aqui, onde eu utilizei a fita de gorgurão estampada, a fita de gorgurão lisa, né? Decorei aqui este laço com um chapéuzinho de palha junino, este mini lacinho e também essas fitinhas, ó, penduradas. Então, aqui eu tenho rendinha, tenho cianinha, tenho fitinha número 1, fitinha número 0, ó. Aqui neste eu utilizei também, ó, uma fitinha pompom, ó, que ficou bem fofinho, bem delicado. Então, neste aqui, ó, eu trabalhei com as cores mais fortes, ó, as cores mais vivas, né? O vermelho, o laranja, o verde, o azul royal, o vermelho, ó. E neste outro aqui, ó, eu trabalhei as cores mais suaves, então, fiz ele mais nos tons mais claros, como o rosa, o verdinho, o amarelinho. Você pode até verificar aqui, ó, pelos tons que eu utilizei nos pompons. Então, ficou um tom mais forte e o outro tom mais suave, ó. Finalizado, pessoal, esse lacinho mede aproximadamente aí dez centímetros e meio e fiz a aplicação dele na presilha, tá? Então, na frente, ó, ele ficou assim, atrás, ó, ele vai ficar assim. Então, o laço aqui que tem montagem e alinhavos simples, bem bacana aí pra quem está iniciando no mundo dos laços. Então, antes de começar a fazer esse passo a passo, eu quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações, tá? E assim, você será notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube. Esse laço, ele tem aqui algumas etapas. Então, a gente tem que fazer a preparação aqui da fita, tá? Pra fazer o laço. Depois, a gente tem, ó, que preparar as fitinhas pra pendurar nesse lacinho. E temos que preparar aqui também, ó, o chapéuzinho, o mini lacinho, a colagem dos pompons. Então, conforme eu for fazendo essas etapas, eu vou passando pra vocês a listagem de materiais de cada etapa. Então, eu vou colocar pra cá esse material, ó, e vou começar trabalhando aqui, ó, com essa parte aqui, com as fitas que eu vou utilizar, ó, para fazer o laço, ó. Este laço, ele é aquele tipo de laço que a gente faz os dois lados da mesma maneira e depois a gente pode colar aqui um no outro. Então, eu já trouxe esse ladinho pronto, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Então, para fazer o laço, ó, eu vou precisar de quatro pedaços da fita número nove, de 38 milímetros. São quatro pedacinhos medindo 29 centímetros. Então, são dois pedaços da fita estampada e dois pedaços da fita lisa. Então, eu já vou selar aqui, ó, essa fita. Eu vou fazer uma colagem nessas duas fitas e eu vou utilizar aqui a cola pega mil. Poderia utilizar também a cola de silicone fria, tá? Então, eu vou pegar aqui a cola pega mil. Ó, vou passar aqui, ó, na parte de baixo da fita. Deixa eu chegar os lacinhos um pouquinho mais pra cá, ó. Então, eu vou passar aqui a cola, ó, espalha bem esta cola. Ó. Assim. Vou fechar aqui, porque a cola pega mil seca muito rápido. E aí, agora, ó, eu vou posicionar a fita de gorgurão lisa sobre a fita estampada. Ó, dessa forma. A distância, pessoal, que eu vou deixar aqui, ó, da fita estampada, dois centímetros. Ó, aqui, ó, dois centímetros. Dá até pra puxar um pouquinho aqui ainda, ó. Porque não está totalmente colada essa fita. Ó, dois centímetros. Dois. Dois. Aqui pode baixar um pouquinho mais, ó. Ó, assim. Se você quiser, você pode marcar aqui dois centímetros, colocar um alfinetezinho aqui... E um alfinete aqui desse outro lado. E aí, você traz a fita de gorgurão lisa até os alfinetes e faz a colagem, tá bom? Também daria para fazer dessa forma. Essa fita aqui que eu tô trabalhando, pessoal, é uma fitinha junina. É uma fitinha da marca Cinderela, ó. Ela tem os vestidinhos juninos. E na descrição do vídeo tem contato do fornecedor, onde vocês podem encontrar essa fita. Então, aqui, pessoal, já colou aqui um pouco melhor essa fita. Então, agora, pessoal, vou começar a fazer aqui, ó, a montagem, tá? É desse laço, ó. Então, eu vou virar aqui, ó. Eu vou trazer essa parte aqui, essa pontinha da fita, e vou trazer até aqui, ó, até a bordinha. E vou trazer essa outra parte, e vou encostar esta pontinha aqui, ó. Então, quando eu faço esse movimento, ó, eu tenho que encaixar direitinho esta pontinha da fita azul na pontinha da fita amarela. E da mesma maneira, aqui dentro, ó, tem que ficar bem encaixadinho esta ponta aqui, nessa voltinha. Então, eu vou mexendo aqui com as fitas, ó, até conseguir chegar, né, nesse encaixe, que fique bem encaixadinho aqui. Então, aqui já tá direitinho. Então, aqui também, ó, eu vou colocar os biquinhos de pato aqui pra segurar essa montagem. Então, aqui. E aqui também, ó. Dessa forma, ó. Mexe aqui um pouquinho, não pode mexer, ó. Tem que ficar assim, ó, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai ser a que vai ficar a parte de cima do laço, e aqui vai ficar na parte de baixo, ó, do meu laço. Aqui, você está observando, ó, essas duas pontinhas, ó, esses dois biquinhos aqui, eu vou cortar, tá? Essa parte. Mas, primeiro, eu vou fazer aqui, ó, o alinhavo, tá? Deixa eu colocar melhor aqui. Ó, deixa bem certinho. Esse alinhavo, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, com dez pontos. Então, vou começar aqui, pessoal, ó, com o primeiro pontinho nesta ponta aqui, ó. Então, vou pegar a parte amarela e esta pontinha aqui da parte azul. Primeiro ponto. Segundo pontinho. Terceiro. Quarto ponto. O quinto. O sexto aqui. Sétimo. Oitavo. O nono ponto. E o décimo, tá? Pra finalizar. Ó, o décimo, eu vou pegar a fita amarela e aquele biquinho da fita azul, ó, que está lá dentro. Então, aqui, décimo ponto. Vou retirar esses biquinhos de pato. Vou colocar a linha aqui, ó, para o lado. Vou prender, ó, com o bico de pato. E agora, já está prontinho aqui, ó, pra mim recortar esses dois biquinhos aqui dessa fita, ó. Então, eu vou vir, vou ir cortando aqui, ó. Dessa forma. Retiro esses biquinhos. Vou selar, ó, essa fita. Passando a parte azul da chama. Então, eu prendo aqui a linha pra não correr o risco de cortar ou queimar, tá? Com o isqueiro. Pronto. Retiro aqui. E aí, atrás ele vai ficar assim, ó. E na frente ele vai ficar assim. Então, eu vou franzir aqui agora. Ó. Dessa forma. Arruma aqui já o lacinho. Deixa bem apertadinho aqui, ó, esse. Esse alinhavo, ó. Já vou finalizar aqui na lateral. Assim. Corta aqui, ó. E assim está pronto, ó, o outro ladinho do laço, ó. Agora, eu vou fazer aqui a colagem dessas duas partes. Então, vou passar a cola aqui, ó. E pressionar aqui para colar bem. Pronto, ó, já está bem coladinho. Vou reservar. E agora, vou preparar com vocês aqui, ó, as fitinhas que eu vou pendurar nesse laço, ó. Então, aqui eu tenho várias fitinhas. As pontinhas já estão seladas. Eu vou costurar, tá? Essas fitinhas cianinho, ó. Então, eu peguei várias aqui, na medida de cada uma delas aqui, tem cinquenta centímetros. Então, a quantidade de fitinhas que você vai utilizar e o comprimento que você quer cada uma delas, aí vai ficar, né, a seu critério. Então, eu marco o meio aqui de cada uma delas. E vou costurando aqui uma na outra, ó. Dessa forma. Rendinhas também, ó. Deixa eu colocar pra cá. Verificar bem o meio aqui dessa renda. Então, ele não é difícil de fazer, ele só é um pouquinho trabalhoso. Mais uma rendinha. Olha aqui a quantidade, né, os tipos de materiais que você vai utilizar aí, vai ficar, né, a seu critério, a sua escolha. Pode colocar só fitinha de cetim, se você quiser, tá? E essas duas aqui, para finalizar, ó. Então, aqui. E a última. Eu quero que fique bem cheinho, então, eu vou colocar bastante aqui, ó. Tá? Ó. Assim. Então, aqui já dei esse pontinho pra juntar todas elas, e agora vou girar aqui, ó. Fazer várias voltinhas com essa linha. E vou dar um pontinho aqui, ó. Assim. Pronto. Já vou recortar aqui. Vou tirar essa pontinha dessa linha aqui, pra não ficar aparecendo no laço, ó. Aqui assim. Aqui assim. E agora, eu já vou fazer a colagem dele aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui de baixo, ó. Do meu lacinho. Então, essa colagem eu vou fazer, ó. Com a cola quente. Então, eu aplico bem aqui, ó. Onde eu fiz o pontinho. Aqui no lacinho, ó. Pronto. Vou deixar reservado aqui, ó. Essa montagem. E agora, a gente vai preparar, ó. O chapéuzinho, tá? Então, eu vou fazer o lacinho aqui com vocês. O acabamento do lacinho. E a colagem, ó. Desses pompons. Aqui nesse chapéuzinho, ó. Então, eu vou começar aqui pelo lacinho. As pontinhas dessa fita já estão seladas, ó. Eu vou marcar o meio. Vou passar aqui essa pontinha, meio centímetro dessa marcação. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Verifico se está bem certinho aqui. E agora, ó. Eu vou alinhavar esse lacinho com seis pontos. Então, bem aqui onde está a marcação. O primeiro ponto. Segundo pontinho. Terceiro. O quarto ponto. O quinto. E o sexto aqui, ó. Para finalizar. Vou franzir aqui este lacinho, ó. Ele fica bem pequenininho, bem delicado. Vou dar duas voltas. E vou finalizar na parte de trás. Essa fitinha aqui é uma fita da Cine Buu, tá? Uma fita bem linda. Gostei bastante. Tem uma textura bacana para trabalhar essa fita. Ó, vou fazer aqui o acabamento dessa fita. Vou selar aqui. Opa, ela queima, viu? Então, vou até cortar e fazer novamente, para não ficar parecendo. É uma fitinha de tecido. Então, a gente tem que ter cuidado. Vou dar duas voltinhas aqui para ficar um acabamento legal no meu lacinho. Assim. E assim. Recorta. Selo aqui com cuidado novamente, ó. Passo a cola. E finalizo, ó. Lacinho pronto. Vou reservar. Agora, aqui, ó. No chapéuzinho, ó. Eu já vou colar aqui o feltro. Então, eu vou precisar, ó. De um feltro. Esse aqui tem quatro centímetros e meio. Tá? Se você quiser colocar aqui um círculo menor, quatro centímetros, também dá. Esse chapéuzinho aqui, pessoal, ele mede aqui, ó. Ó, em torno aqui de seis centímetros, tá? Então, esse chapéuzinho, ele pode variar o tamanho. Tem de cinco, tem de seis. Tem alguns lugares que vende até chapéuzinho menor que esse aqui. Em torno de três centímetros, tá? Então, para essa medida aqui de seis, em torno de seis centímetros... Quatro centímetros e meio, ó. Tapa bem ele aqui embaixo. Então, ele fica bem... Um acabamento bem bacana aqui nele, ó. Então, eu vou passar a cola quente aqui na bordinha desse chapéu. Ó, e vou colocar esse feltro, ó. Assim, ó. Fica bem certinho. Bem bacana aqui o acabamento para depois, ó, aplicar aqui, ó, no lacinho. Então, agora, eu vou aplicar nele aqui os pompons. Ó, eu escolhi quatro cores, né? As cores que eu trabalhei aqui nas fitinhas, ó, penduradas. Então, eu escolhi o royal, o azul claro, o amarelo e o vermelho. Que são as cores aqui que predominam, ó, nessa fita estampada, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o pompomzinho de dez milímetros e vou colocar aqui, ó, começar a colar aqui no chapéu, ó. Tá? Bem aqui no centro. Eu vou até levantar aqui um pouquinho, porque eu não quero que o pompom fique lá embaixo. Eu quero que ele fique mais em cima, aqui, assim. Para esse chapéuzinho, eu utilizei em torno de quatorze pompons, tá? É um material barato aqui pra gente trabalhar, tá? Esses pomponzinhos. Então, eu vou intercalando as cores aqui, ó. Assim. E agora aqui, eu vou passar no pompom e no chapéuzinho pra colar bem aqui, ó. Assim. Então, recomeço. Aqui, ó, o royal. O vermelho. E é dessa forma que eu vou fazendo. Então, eu vou finalizar essa colagem aqui em off e eu já volto com vocês com todos os pomponzinhos colados nesse chapéu. Pronto, ó. Assim ficou o chapéuzinho com os pomponzinhos de dez milímetros colados, ó. Ele ficou bem delicado. Então, na parte de cima ele vai ficar assim. Na parte de baixo ele vai ficar assim, né? Com esse feltro. Agora, pessoal, vou colar aqui nesse chapéuzinho, ó, este laço. Então, eu vou passar cola aqui, porque eu quero que o lacinho ele fique mais em pézinho, ó. Então, eu passo um pouquinho aqui no pompom e também no chapéuzinho, ó. Aí, eu venho e aplico este lacinho aqui, ó. Pronto, ó. Ficou assim o meu chapéuzinho, ó. Ficou bem lindo. Então, agora, eu vou aplicar aqui no laço o biquinho de pato, fazer o acabamento do lacinho. E depois, ó, vir e aplicar o chapéuzinho aqui no laço, ó. Então, eu vou preparar aqui para colar do ladinho direito da cabecinha da criança, ó. O biquinho de pato que eu vou utilizar aqui, pessoal, o biquinho de pato de cinco centímetros e meio, ó. Então, eu vou aplicar aqui, ó, bem retinho, ó. No encontro aqui onde essas fitinhas se encontram, pra ficar bem retinho. Vou utilizar aqui a fitinha número dois, ó, de dez milímetros pra fazer o acabamento. Esse tom de amarelo aqui que eu estou utilizando é a Gorgurão para Laços, a cor amarelo 763, tá? Na descrição tem toda a numeração das cores, tá? Que eu trabalhei aqui, é, das fitas de Gorgurão lisa, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó, vou passar aqui no meio. Abrir, ó, essas fitinhas. Ó, você vem, abre, coloca a mesma quantidade de fitinhas que você colocar desse lado, você coloca desse. Tá? Pra não dar diferença depois do laço finalizado. Ó, vou dar duas voltas aqui. Assim. Ó, passa as fitinhas pra cá, pra não atrapalhar. Puxo elas aqui pra baixo, ó. Pra ficar bem certinho aqui no laço. E vou finalizar, ó, aqui, né, no acabamento aqui do biquinho de pato. Então, recorta aqui. Celo. Passo a cola quente. E finaliza aqui, ó, dessa forma. Agora, aqui, pessoal, ó, eu vou passar a cola quente. Ó, e vou finalizar aqui, ó, no biquinho de pato, ó. Então, atrás ele vai ficar assim. E na frente, ó, ele vai ficar assim. Aqui no acabamento, ó, poderia ter colocado, ó, um aplique. Tá? Um apliquezinho junino também, ó. Bem fofinha essa menininha. Aqui tem os rostinhos, ó. A menininha com o chapéuzinho. Então, poderia ter colocado, ó, um aplique aqui também, ó, que ficaria bem bacana, tá? Eu optei colocar nele o chapéuzinho, tá? Então, agora, é só a aplicação do chapéuzinho aqui no laço, ó. Como tem o feltro aqui, ó, facilita bastante a colagem aqui, cola muito bem. Então, deixa eu ver, o lacinho está para cá. Tá? Aí, eu vou passar a cola aqui, ó. A cola quente. E vou aplicar, ó, no laço, ó. Dessa forma, pressiona aqui pra colar bem. Então, assim ficou, pessoal, o meu lacinho caipira, ó, super fofo. Com esse chapéuzinho de palha, com pãozinhos de 10 milímetros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração, dessa sugestão de modelinho, né? Para laço caipira. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse laço. A numeração das cores, tá? Das fitinhas de gorgurão que eu trabalhei. Contato dos fornecedores dessa fita de gorgurão lisa. Dessa fitinha aqui, ó, desse vestidinho caipira, né? Super fofinha. Tem também aí, contato, né? Dos fornecedores do chapéuzinho, do pompom, dessa fita xadrez, esse lançamento aqui da Sinimbu. Tá? E eu deixei também o contato de um fornecedor, para quem tem interesse em trabalhar com chapéuzinhos, né? Juninos de palha. Eu deixei aí, ó, o contato do fornecedor desse chapéuzinho de palha maior, tá? Para fazer aquelas tiaras juninas que a gente faz. Tá? Esse local que eu deixei aí na indicação foi o lugar que eu achei mais em conta esse chapéuzinho, tá? Então, só uma dica aí, uma ajuda para quem está procurando, né? Esse chapéuzinho aqui e não está encontrando, tá certo? Então, nos cards de hoje, pessoal, aproveitando que a gente está trabalhando aqui com o passo a passo junino, eu vou deixar para vocês aí, né? Um passo a passo de mais um lacinho junino, um parzinho super fofo, que é esse que você está vendo aqui na foto, onde eu trabalhei aí com a fita de juta, fita de gorgurão, então, trabalhei com diversas texturas aí de fitas, né? Para fazer esse laço, está certo? Então, se você gostou dessa inspiração junina, deixe seu like para nós, deixe um comentário para mim saber que você passou por aqui, compartilhe esse vídeo, um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!